Olá a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor e filósofo Fábio Goulart, da página FilosofiaHoje.com, sou professor de filosofia na Rede Municipal Estadual aqui em Porto Alegre, e inclusive nesse momento, a minha situação política, eu sou pré-candidato a vice-prefeito, compondo uma chapa com a Juliana Brizola, se tudo der certo, uma chapa histórica, Brizola e Goulart, e uma chapa pensante, racional, não só invocando as boas lembranças do passado, mas buscando uma construção filosófica para o futuro. Gosto sempre de dizer uma construção que seja racional, mas que também dê muito valor ao sentir e ao sentido. por isso do convite para o professor Luciano, que tem como um dos seus temas de pesquisa acadêmica e humana, por que não, o sentido da vida. Simplesmente essa que, para mim, é a mais brilhante de todas as questões da filosofia, e ao mesmo tempo a mais filosófica, que a gente pode dar mais idas e vindas e mesmo assim não ter nenhuma resposta. Como eu sempre faço aqui nas lives, eu peço para o nosso convidado uma auto-apresentação. Então, o professor Luciano, que é coordenador das Humanidades da PUC, professor, é uma estrela da PUC. Eu sempre digo, não tem quem passe pela PUC, quem se forme lá e não conheça o professor Luciano. Além disso, é conhecido e reconhecido filosoficamente em todo o Brasil e até fora dele. Meus amigos sempre só me fazem o seguinte alerta, quanto ao professor Luciano, né? Ele é fantástico, só tem um problema, é colorado demais. Então, feito isso, professor, fique à vontade aí para uma auto-apresentação, por favor. Muito obrigado, Fábio, por tuas palavras generosas e exageradas. Eu disse para um primo meu, que conhece bastante gente, ele disse, cara, qual é o pior colorado que tu conhece? Ele, tu? Eu digo, não, não, pensa um pouquinho, não, tu? Não, cara, não teve conversa. Fui eu e... Ok, então, isso é da vida. Eu sou professor da PUC já há bastante tempo. São mais de 30... Se contar o tempo que eu fui professor de ensino, naquele tempo, primeiro e segundo grau, né? Hoje, educação básica, ensino fundamental e médio. Eu estou no 34º ano de magistério. Fui professor de geografia, de história, de moral e cívica, de ensino religioso e, nos últimos anos, professor de filosofia. As coisas mais importantes da vida da gente não constam no currículo látis, né? Elas são de outra ordem. Eu sempre tenho medo quando alguém lê o currículo, né? O cara vem com um currículo grande e faz uma conversinha desse tamanho, também não adianta muito. O tema que eu tenho trabalhado muitíssimo ao longo da minha carreira docente é o tema do sentido da vida, a partir de Vitor Frankel, que é um médico neurologista e psiquiatra austríaco, fez doutorado em filosofia, criou uma escola de psicoterapia que se chama logoterapia, alguns falam mais fechadinho, logo ou logoterapia. Logos, em grego, tem muitas acepções, mas a que ele utiliza é sentido, propósito, finalidade. A terapia que busca pensar o sentido da vida. E é a coisa que, embora eu tenha feito mestrado e doutorado sobre René Descartes, a coisa que impactou mais no meu trabalho foi as reflexões, o estudo sobre Frankel e o sentido da vida. Professor, eu sei que o senhor não é um robô, mas muita gente pode ter dúvida, né? A internet está cheia de robôs. Robôs que fazem propaganda política, disseminam ódio, fazem as pessoas tomarem remédio que não é para a doença delas, e assim por diante. Então, para provar que o senhor não é um robô, eu vou fazer uma pergunta bem humana, que só um humano consegue responder. Qual é o teu filme favorito? Essa é uma pergunta bem difícil. Eu penso, como a gente vai falar de Frankel, eu acho que um candidato bom para ganhar essa pergunta seria a lista de Schindler, que é aquele filme fortíssimo sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o nazismo, mas tem outros que me acompanham muito, Sociedade dos Poetas Mortos. Tem uma lenda lá na PUC que diz que eu subo numa determinada aula na mesa. Aquilo é montagem juvenil, eu não tenho idade mais para isso. Um dia um proreitor perguntou, professor, eu vi o senhor na revista da universidade em cima de uma mesa e disse, não, professor, isso aí é... Essa juventude faz montagem. E ele disse, e o vídeo? Eu disse, não, professor, o senhor vê o que é a tecnologia, o que essa juventude é capaz de fazer. Sociedade dos Poetas Mortos é um filme que me acompanha muito. E eu colocaria ainda aí, não só pela trilha sonora, mas Cinema Paradiso, com a trilha sonora do Enio Morricone. Vamos ficar com esses três aí, eu teria mais uma série, mas, digamos assim, eu não consegui responder um, mas então vamos fazer uma lista tríplice. Tese, antítese e síntese, eu acho que é válido. Conhecendo um pouquinho de ti, eu vou dizer que os três, de certa forma, falam bastante da tua personalidade e estudo acadêmico. A Lista de Schindler é um filme tristíssimo, mas com uma estética muito bonita. Ele é preto e branco e tem alguns elementos vermelhos, como a tua gravata, como o teu óculos, mas lá não é referência ao Inter, não. Não, não é lá, não. Lá a referência é outra. E a Sociedade dos Poetas Mortos nem se fala, não tem como dissociar a tua pessoa do professor. Fantástico, fantástico, professor. Então, está comprovado aqui, para quem tinha alguma dúvida, que o senhor não é um robô. Eu vou dar um salve aqui para todo mundo que já deixou os comentários. Nós tivemos o Hermes, grande camarada, a Juliana, o Luan, o Luan gosta muito do teu trabalho. O Luan, ele, o primeiro autista, desde bebê, tem o diagnóstico, que se formou em filosofia agora, admira demais o teu trabalho. Fábio Fleck, grande camarada. A Josemara, minha esposa, sempre apoiando aqui, curtindo. E falei para ela, não, compartilha para as professoras, ela é professora da educação infantil, que elas vão adorar. Então, aqui, já estamos fluindo bem e convido todos os demais que estão assistindo também a curtir, comentar e compartilhar. Compartilhem na timeline de vocês e compartilhem em grupos. Essa live aqui, a gente vai falar da vida. Então, tu pode compartilhar em qualquer grupo que tu participe. Pode ser o grupo da comunidade, pode ser o grupo dos amigos, pode ser o grupo do trabalho, pode ser o grupo da política, pode ser o grupo dos pensamentos, né? Compartilha aí nos grupos que mais pessoas vão poder assistir. Certo? Professor, o senhor tem a famosa aula de introdução justamente ao sentido da vida do Vitor Frankl, muita gente fala até Franklin, eu sei que está errado, que é um autor que, por exemplo, quando se estuda os grandes manuais de filosofia ou até mesmo de psicologia, não se vê tanto, não se vê tanto. Então, é algo que vai ser uma grande novidade para muitos, mas que vai ajudar, como o título dessa live era, a entender um pouco mais o sentido da vida, principalmente num momento tão difícil, né? Como o nosso agora da pandemia. Então, eu peço para o senhor ficar à vontade e falar aí um pouco sobre o Victor Frankl e o sentido da vida. Por favor. Um amigo meu me apresentou para a noiva dele, que é formada em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é meu amigo Luciano, ele é professor de filosofia e ele estuda muito Frankl. e ela dizia aquele da religião e eu respondi sim, tanto quanto Freud é aquele da sacanagem e ela ficou muito brava comigo. E ela disse que aquilo que eu estava dizendo era uma leviandade e eu disse exatamente isso que eu gostaria de te mostrar, dizer que Frankl é aquele da religião é de uma leviandade tosca, gigantesca. Na verdade, ele tem uma visão mais positiva do que Freud de religião, porque a visão de Freud é uma visão de religião excessivamente negativa. Pode ser que algum fenômeno religioso se enquadre naquilo que ele descreve, mas seguramente aquilo que ele descreve não mostra a totalidade e a riqueza do fenômeno religioso. Qualquer coisa na nossa vida pode ser fonte de saúde, de igidez, de equilíbrio ou pode ser patológico. Eu posso ter uma relação patológica com qualquer coisa, com esporte, com a arte, com ciência, coisas legais em princípio podem ser patológicas na forma como eu me relaciono com elas. Então, às vezes, a gente tem algum mal entendido com relação a Frankl e aquilo que se divulga dele. Frankl nasceu em 1905 e morreu em 1997. Então, viveu durante o século XX todo e teve uma vida bastante longa. Com 14 anos, ele estava na aula de História Natural. História Natural é a disciplina que antecede a biologia, as ciências e o professor ensinava que a vida pode ser reduzida a dois processos de oxidação e de combustão. O jovenzinho Frankl levanta e pergunta se é assim que sentido tem viver. E essa questão, que sentido tem viver, perseguiu Frankl vida fora. Já médico, neurologista e psiquiatra, Frankl foi parar nos diversos campos de concentração de Auschwitz-Adachau por ter cometido o crime de ter nascido judeu e ali ele experimentou uma das piores produções da história da humanidade. E, no campo de concentração, ele pôde retomar aquela pergunta que ele fez para o professor. Qual é o sentido da vida? Que sentido tem viver diante de tudo isso? Frankl, com 16 anos, se correspondia com Freud, depois foi discípulo de Adler. A gente poderia dizer, grosso modo, simplificando muito as coisas que a chave interpretativa do ser humano para Freud é a vontade de prazer ou a libido ou a energia sexual. Freud é o criador da psicanálise. E para Adler, que é um sujeito bem menos conhecido entre nós, a chave interpretativa do ser humano é a vontade de poder. E Adler é o criador de uma escola de psicoterapia chamada psicologia individual. Tanto a vontade de prazer quanto a vontade de poder, elas mobilizam muito o ser humano. O pessoal de publicidade e propaganda sabe como a vontade de prazer mobiliza. Quando eu estou te vendendo uma coisa, eu não estou te vendendo uma tralha que eu produzi. Eu estou te vendendo uma experiência, eu estou te vendendo prazer, eu estou te vendendo um negócio que vai transformar a tua vida. Então, a vontade de poder nos mobiliza muito. Vontade de poder, a gente assistiu nas últimas... Não precisa ser uma coisa como as últimas eleições. mas a gente vê como a vontade de poder mobiliza os seres humanos. E nem sempre as pessoas têm a ideia de que poder não é mandar nos outros. Isso é... Eu não sou muito de Freud, mas isso eu acompanho o relator. Que mandar nos outros é fixação na fase anal. A criança que... Poder é capacidade de geração, de melhorar a vida das pessoas. mas um dia vendo crianças de jardim de infância brincando, de repente, uma bem magrinha franzininha olha pra uma gordinha que está na gangorra e diz, fulana, essa ideia está mandando. Eu pensei, nossa, desse tamanhinho mandando. A gordinha vira pra ela e diz, então vem me tirar. Quer dizer, naquela hora eu me lembrei de Adler e como a vontade de poder nos mobiliza. Só que lá no campo de concentração, Frankl mostrou que as perspectivas de Freud e de Adler elas eram completamente insuficientes pra dizer por que o sujeito passa por tudo isso e continua teimosamente dizendo sim à vida. A partir dessa experiência, Frankl escreveu uma obra que é em português brasileiro em busca de sentido. Essa aqui é um terceiro layout, a primeira é uma edição sulina sinodal, da segunda até a vigésima segunda mais ou menos era cinza com azulzinho e preto, fazia parte de uma coleção e a partir da vigésima terceira mais ou menos ou vigésima quarta em diante tem essa cara. Em inglês e espanhol ficou o homem em busca de sentido, português de Portugal o homem em busca de um sentido e o original alemão começa com reticências e é alguma coisa como trotzdem jatzum lebensagen eu ensaiei muito para dizer essa frase é a única frase que eu sei dizer em alemão por enquanto apesar de tudo dizer sim à vida apesar de tudo isso dizer sim à vida eu penso que com as versões a gente perdeu um pouco dessa originalidade o sujeito tem uma experiência cotidiana de noturna de dor de sofrimento de humilhação de morte qual é o sentido de tudo isso e teimosamente Frankl diz que a chave interpretativa do ser humano é a vontade de sentido é a teimosa vontade de descobrir um sentido na vida Frankl ditou esse livro durante nove dias logo depois da liberdade então é realmente uma obra ele diz assim que ele quer nessa obra narrar a pequena morte da grande massa a forma como um prisioneiro médio um prisioneiro comum sofre psicologicamente o campo de concentração ele diz eu não vou contar a história dos grandes mártires isso todo mundo conhece eu vou narrar a pequena morte da grande massa e para aqueles que afirmam que não houve genocídio do povo judeu na segunda guerra mundial Frankl diz eu não tenho condições de diálogo com essas pessoas interessante que muitos dos soldados nazistas diziam assim se por acaso vocês sobreviverem vocês não vão sobreviver ninguém vai acreditar em vocês a o poder e a a a tortura ela vai muito além do físico então fica aqui a minha dica acho que é um livro que vale muito a pena a leitura e é impressionante no meu entendimento assim Frankl traz coisas muito contundentes mas ele extrai dessa experiência uma visão muito positiva de ser humano eu acho que é uma obra assim obrigatória se alguém ainda não leu acho que vale muitíssimo a pena tem um psiquiatra norte-americano que teve estudos importantes na área de personalidade chamado Gordon Alport o Gordon Alport diz que duas vezes o relato de Frankl sem levantar da poltrona então se ao mesmo tempo tem essa contundência tem uma visão positiva fenomenológica existencial do ser humano como um ser de grandes possibilidades e eu acho que mais do que nunca a gente necessita disso Frankl diz que cada pessoa passa no campo de concentração por três fases psicológicas o choque de recepção dia a dia no campo de concentração e a terceira fase que é a libertação hoje eu vejo muitas pessoas fazendo uma analogia mutatis mutandis ou seja mudando aquilo que precisa ser mudado entre essas fases do campo de concentração e as fases que as pessoas estão passando na pandemia primeiro choque de recepção aquela entrada abrupta numa realidade que parece improvável irreal inverossímil depois o dia a dia naquele novo cotidiano e depois a libertação eu vejo muita plausibilidade nessa nessa analogia Frankl é um cara que morreu em 1997 ele não viveu a sensibilidade diferente que a gente tem no século 21 e Frankl usava para o genocídio do povo judeu a palavra holocausto hoje os teóricos da segunda guerra mundial e do nazismo e do genocídio do povo judeu não usa a palavra holocausto porque holocausto é uma palavra grega que serve para significa sacrifício aos deuses tu não pode dizer que a a morte de um povo né o genocídio seja o sacrifício aos deuses então me parece que usar shoah que é a a palavra que os judeus usam para isso né s-h-o a e acento ou então a e h shoah eu acho que a gente poderia pensar e tirar a mudar a nossa a nossa maneira de de pensar aqui dizem são só palavras com palavras a gente a gente erige mundos e coloca mundos abaixo com palavras a gente pode elevar e salvar a vida de uma pessoa com palavras a gente pode aniquilar uma pessoa a gente faz coisas com palavras né é o título do livro do Austin que foi traduzido estranhamente por quando dizer é fazer pela arte média o italiano traduziu por come fare cose com parole como fazer coisas com palavras eu acho que essa é mais fiel a gente faz coisas com palavras eu acho que muitas vezes é preciso a gente começar se a gente não sabe por onde começar acho que a gente pode começar pela linguagem a gente constrói mundos com linguagem pra galera que diz que é mimimi quando não é no nosso nariz pode ser professor Fábio no nosso ouvido a gente acha que que é que é refresco né então eu acho que é bastante importante uma palavra que a gente precisa aprender o significado não semântico não conteúdo mas na vida prática é empatia eu nunca saberei o que que é ser mulher eu nunca saberei o significado de levar cantada de machinho escroto eu nunca saberei o que que é ser negro mas eu eu posso sim me colocar no lugar das pessoas quando eu era adolescente eu tava com três amigos meus dentro de um fusca na frente da minha casa no jardim botânico na La Plata e a gente tomou uma dura da polícia eles desceram todo mundo e só o meu amigo negro teve que mostrar os os documentos eu era um jovem indignado e eu fiquei furioso e e o e o e o policial me disse cala tua boca e deixa eu fazer meu trabalho né se fosse hoje eu seria preso felizmente né mas quando a gente é guri a gente às vezes se intimida com algumas coisas eu acho que empatia é uma coisa que a gente precisa descobrir e vivenciar e experimentar no nosso cotidiano bom o senhor sabe até pela minha afinidade com o professor Sérgio o quanto eu acredito nessa questão aí vamos usar um termo bem simples poder das palavras né eu vou pela uma linha muito diferente por exemplo em relação ao professor Sard meu estudo da filosofia da linguagem é o estudo de Wittgenstein né e Wittgenstein a máxima talvez mais famosa é justamente essa né os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem a linguagem é a maneira que a nossa mente se relaciona com o mundo né então por exemplo e não só isso a linguagem é a maneira que nossa mente se relaciona com a nossa existência né quando pensamos transformamos nossos sentimentos sentidos e significados numa linguagem para o nosso cérebro compreender quando falamos né exteriorizamos toda essa nossa interioridade para compartilhar com a existência dos outros então a gente mudar o vocabulário é uma questão necessária para a nossa própria felicidade né então por exemplo abandonar determinadas palavras substituir alguns termos porque são ofensivos para alguém eu sempre digo né a questão assim ah mas é mimimi tudo se ofende etc uma das noções mais básicas é o seguinte aquela máxima que diz assim não faça para os outros o que você não quer que façam para ti ela é inválida eu não tenho que fazer para os outros o que os outros não querem que seja feito eu preciso escutá-los eu preciso entendê-los eu preciso ter a empatia como o senhor mesmo falaste eu vou dizer o senhor falou ali da situação da negritude e a questão de ser mulher eu vou dizer que eu já tive uma situação de cada tipo na minha vida e aquilo me marcou porque me fez pensar o seguinte imagina então o que eu sofrer isso todo dia eu uma vez numa empresa que eu trabalhava que era uma empresa que tinha uma relação muito bacana com o público LGBT ainda bem eu acho isso muito bom que é um outro público que também sofre preconceito discriminação todos os dias e como e como os transexuais então nem se fala eu vi uma pesquisa hoje que 95% dos transexuais não conseguem nenhum emprego fora da prostituição olha só se condena 95% de determinada população a um trabalho que a nossa sociedade além de desprestigiar infere todo tipo de julgamento e abuso a expectativa de vida de um transexual no Brasil hoje 2018 foi a pesquisa mas não certamente mudou nada a expectativa de vida de um transexual no Brasil é de 35 anos então assim é algo bem impactante e a empresa que eu trabalhava acolhia e etc e aí teve um convidado de fora e esse convidado ele começou a me assediar e por mais que eu dissesse não etc continua assediando e achando que estava agradando e essa situação me marcou porque o que ele fez na verdade ali eu via outros colegas homens fazendo com as colegas mulheres bem dia todo dia né e o quanto eu me senti desconfortável eu imaginei assim imagina então as mulheres que sofrem isso todo dia esse desconforto e essa situação do negritude eu como todo brasileiro voltando algumas gerações atrás vou ter parentes escravos vou ter parentes indígenas vou ter parentes europeus mas eu nunca nunca me identifiquei como uma pessoa negra nunca sofri preconceito racial até que eu sofri um ataque da trupe de um astrólogo o senhor deve saber quem eu estou falando né era ali eu acho 2014 2014 talvez 2013 o meu site filosofia hoje estava com um alcance fenomenal muito maior do que ele tem hoje né e aí a trupe do astrólogo me atacou e eles usavam como ofensa a questão racial e todos os termos chulos envolvendo é isso né e aí eu também imaginei imagina a pessoa negra né que sofre isso todo dia que não consegue determinado emprego por causa disso que é ameaçada pela própria polícia que deveria proteger e assim por diante né então assim é um uma questão a necessidade de empatia que é um ex-aluno meu relatou esses dias no facebook foi pedir informação para uma senhora a senhora jogou a bolsa em cima dele e saiu correndo porque ela achou que era um assalto e aí o cara disse assim ó o que eu faço eu saio correndo atrás dessa louca e para entregar a bolsa dela dizer que não é um assalto e aí corre mais risco ainda e aí o pessoal disse ô fulano isso não é nada pessoal é que a gente vive num mundo violento as pessoas estão com medo da violência não não isso não é medo de violência isso é racismo é racismo que a gente tenha isso presente que a gente dê nome aos dois uma vez a gente fez um amigo secreto não foi na PUC isso foi lá em Eldorado do Sul na Universidade Católica de Eldorado do Sul sempre os exemplos ruins que eu dou não são da PUC são da Universidade Católica de Eldorado do Sul um professor deu para uma funcionária um vinho Cabernet Sauvignon que é o que ele gostaria de ganhar eu pensei exatamente nisso não faz nenhum sentido a menina não gosta de vinho o sujeito não teve nenhum interesse em ouvir tu falaste da importância da linguagem Freud no início tinha a ideia e utilizava a hipnose ele abandonou isso e para Freud a psicanálise é a cura pela fala o falar tu organiza tu te organiza e a terapia é isso é importante eu colocar as coisas para que eu possa organizá-las psiquicamente a gente não faz isso de modo mágico mas a gente faz isso através através da linguagem através da da palavra o senhor sabe nós professores no geral muitas vezes como o lugar de fala nos é dado nos viciamos nisso e eu já vi e como já vi vamos fazer um debate sobre o racismo daí chega lá é cinco homens brancos de meia idade e classe média vamos falar sobre a questão das mulheres o mesmo quadro e a verdade essa importância de ouvirmos ouvirmos quem vive aquela situação que é o que a sociologia tem chamado de lugar de fala o quanto que é necessário não é só pela pessoa a gente não pode e aí eu já vi até nos grupos de filosofia as pessoas comentando isso o lugar de fala ele não é um argumento nem uma premissa é uma questão é uma questão de empatia e respeito a pessoa ela pode ter o lugar de fala mas ter ali suas ideias distorcidas etc mas mesmo assim a gente tem que escutar respeitosamente porque é que não é a vida dela e nós temos uma capacidade de aprendizagem muito grande eu sempre fui muito sensível a questão do racismo foi uma questão que sempre me pegou muito de forma muito atravessada sempre e nesse final do ano passado e nesse ano eu tive assim dois impactos muito fortes eu li uma reportagem está passando uma reportagem da UOL pessoas negras respondendo o que elas fariam se terminasse o racismo hoje as respostas são estupefacientes eu correria na rua sem camisa sem medo eu abriria minha bolsa dentro da loja eu ficaria tranquilo se se aproximasse uma viatura da polícia isso é muito impactante e li num só fôlego duas vezes no início do ano exatamente na passagem de 31 para 1º o pequeno manual antirracista da professora Djamila Ribeiro realmente impactante o relato dela a coisa que ela diz quando começar um debate sobre racismo não começa logo dizendo que tu não és racista porque não é sobre ti o debate é sobre uma coisa estrutural imagina ela fazendo filosofia e ter que ouvir de coleguinhas que uma mulher bonita como tu está fazendo filosofia eu não sei como está hoje mas eu vou te dizer que aí há uns 10 anos atrás ainda quando eu estava na academia eu via bastante disso mas também não foi na PUC não mas eu via muito disso professor aí essa questão do machismo e esse tipo de comentário com algumas colegas eu tenho aqui eu trouxe eu trouxe na minha aula a professora Renata Floriano para falar sobre a questão da mulher e sobre o feminismo e lá pelas tantas eu tive que ter um xilique e dizer machinhos vamos calar a boca e deixar a professora falar porque é impressionante não a coisa as pessoas tinham tantas dúvidas que não deixava a professora falar depois que ela falar e tu pergunta é o que tu quiseres mas deixa ela falar impressionante eu trouxe aqui vamos ler aqui a questão do Luan prestigiar também as questões da nossa audiência então fiquem à vontade para ir perguntando antes da gente seguir o Luan pergunta aqui que elementos hoje em dia tem usado a filosofia muito nos princípios de vida e usar muito Aristóteles nos livros de ética das virtudes ele tem usado a questão que ele faz é o seguinte a amplitude e razão como isso Vitor Frankl usa seria ligar o que vemos com o sentido da vida seria essa questão de amplitude e razão que o Vitor Frankl usa como isso se liga com o sentido da vida o sentido da vida aqui mais propriamente dito acho que essa é o cerne da questão o sentido da vida seria uma virtude hoje a gente tem assistido muitos autores contemporâneos voltarem a Aristóteles voltarem a Platão voltarem aos estoicos Frankl diz que nós encontramos sentido na vida sempre pela realização de valores um dia eu chego para dar uma palestra encharqueadas numa empresa e eu cheguei antes do público a palestra era uma e meia o pessoal estava no almoço e estava voltando vagarosamente e eu chego quando eu olho assim tem uma uma projeção uma tela o sentido da vida professor Luciano Marques de Jesus eu fiquei pensando o que que o povo espera de uma de um anúncio desse né e ainda a minha foto marca d'água eu digo as pessoas devem pensar se não tem a foto imaginar sei lá que vem um cara de roupa laranja de voal né tipo guru como tinha a minha foto pior ainda né acho que são aqueles que vem ensinar como enriquecer e empreender em oito lições e meia quando a gente trata da questão do sentido da vida a partir de Frankel primeira coisa ninguém vai dizer para ninguém qual é o sentido da vida essa é uma tarefa personalíssima e indelegável intransferível talvez a resposta a resposta a resposta seja meio aristotólica da gente se tornar efetivamente aquilo que a gente é mas eu acho que Frankel vai mais longe vai mais longe sobretudo na questão de que eu sempre descubro o sentido na minha vida pela realização de valores e ele divide os valores em três digamos assim categorias a primeira são os valores criadores ou criativos aquilo que eu faço para o mundo o meu trabalho aquilo que eu faço pelos outros a gente assiste a tantas coisas lamentáveis hoje pelo mundo mas a gente assiste a coisas interessantes também por exemplo a rede de solidariedade nessa pandemia por exemplo voluntariado as pessoas querem fazer mais pelas outras além do seu trabalho e sem remuneração o próprio trabalho o meu trabalho o que eu faço para os outros isso enche minha vida de sentido valores criadores ou criativos Frankel fala em autotranscendência Frankel não fala em autorealização isso é uma palavra que não existe para Frankel eu me realizo a medida que eu saio de mim dirijo a minha vontade para fora de mim eu realizo um valor que dá sentido para a minha vida o sujeito lá no campo de concentração que era totalmente narcisista ele não aguentava aquele repuxo mas aquele que conseguia dirigir a vontade de sentido para fora de si esse conseguia atribuir sentido na vida a segunda forma são os valores vivenciais ou experienciais aquilo que a vida me possibilita então por exemplo o valor da amizade o valor do amor da arte da música tu vais num show de tua predileção musical seja ela qual for e tu sentes a tua vida inundada de sentido esses dias eu fui em uma empresa e o cara tinha ido um dia antes num show dos Rolling Stones só faltou subir na poltrona quando eu falei isso ele estava doido ainda pelo show da noite da noite anterior quando veio aqui o ano passado na PUC para falar no Fronteiras do Pensamento o psicanalista Contardo Caligares ele ele disse que a gente vive numa sociedade desatenta as pessoas estão vivendo e elas não estão prestando atenção no que está acontecendo Clóvis de Barros Filho ele fala da vida que vale a pena ser vivida tem até um livro dele com esse título nós estamos no ensino fundamental e queremos ir logo para o ensino médio no ensino médio a gente quer ir logo para a universidade na universidade a gente quer logo se formar e começar a trabalhar e daqui a pouco a vida passou e a gente não viveu uma das coisas mais tristes que eu penso que alguém pode dizer é eu era feliz e não sabia porque a gente tem uma dupla desgraça a desgraça atual o cara não está feliz para dizer isso e a desgraça que quando ele estava feliz ele não estava prestando atenção então eu acho que é importante a gente prestar atenção no que acontece na nossa vida e muitas vezes nós estamos focados demais no passado e aí a gente tem uma tendência para a depressão ou a gente está voltado demais para o futuro e aí a gente tem tendência ao medo à ansiedade e é importante a gente estar atento para o que a gente está vivendo eu sou filho de um velho que um dos caras mais antissaudosistas que eu conheci faleceu com 60 anos recém-feitos quando eu tinha 19 e o meu irmão mais novo 16 e eu ainda disse para o Fernando ainda bem que a gente é grande eu não tinha ideia do que eu estava dizendo e os meus irmãos mais velhos eram 6 anos a mais a partir de 6 anos a mais do que eu e o meu pai tinha um armazenzinho na esquina da La Plata com a Machado de Assis a partir do qual ele sustentou e criou sete vagabundos pai não é quem entra com o sêmen e nem quem cria porque criar a gente cria galinha mas quem ama quem cuida e um dia falando com uma autoridade acadêmica e a autoridade diz não se aprende ética no armazenzinho da esquina eu disse opa se aprende sim eu aprendi ética no armazenzinho da esquina depois aprendi Aristóteles Kant os utilitaristas mas vergonha na cara isso foi no armazenzinho da esquina o cara vai fazendo um parêntese maior do que o outro estou lá eu ouvindo as conversas do meu pai com os fregueses o armazenzinho não tem cliente tem fregues e um velho mais velho que o meu pai então eu imaginava que aquele velho tinha cem anos de repente o velho diz pro meu pai o seguinte Armando o nosso tempo é que era bom e o meu pai em vez de responder sim o meu pai estraga a conversa e o meu pai diz é velho me diz uma coisa do nosso tempo só uma que era boa e o velho leva um susto porque na verdade o meu pai responderia sim o nosso tempo que era bom eles falariam de política de economia de esporte e o mundo seria em 3 minutos minutos deles e o meu pai estraga completamente o negócio e pergunta isso me diz só uma coisa velho o que era bom no nosso tempo e o velho passar do susto consegue responder o ar puro e o meu pai diz é velho a única coisa que prestava no nosso tempo era o ar puro então muitas vezes a gente tem a tendência de achar que o passado é que era bom e a gente perde a chance de viver este tempo que tem esse nome tão interessante presente e é esse que a gente tem não é aquilo que a gente gostaria de ter se não tivesse pandemia se a gente tivesse grana se a gente tivesse saúde se o meu cabelo fosse preto ainda ralice não é mais assim velho é essa situação que eu tenho e é nessa situação que eu preciso viver com intensidade de sentido então muitas vezes a gente perde a oportunidade de valorizar aquilo que a gente está vivendo quando eu estou prestes a me queixar de alguma merdinha que acontece na minha vida eu volto ao dia 28 de janeiro de 2017 um dia depois de fazer uma cirurgiazinha para tirar um câncer fica uma merda botar tudo no diminutivo não melhor para tirar um câncer da minha próstata o que eu queria no dia 28 o meu objetivo era mexer as pernas não fui muito bem sucedido no dia 29 eu já estava o objetivo era maior ela sentar também não deu certo quando chega a moça lá no hospital de clínicas e diz seu Luciano vamos tomar um banhinho de que banho minha filha eu não consigo me mexer não tem problema água com sabãozinho enxágua enxágua e seca e ok no dia 30 eu estava tomando banho sentado sozinho e no dia 31 eu estava completamente valente eu estava tomando banho em pé essa experiência de num dia o teu objetivo é caminhar não é caminhar é mexer as pernas no outro é sentar aí a gente se dá conta do que a gente tem sempre que a gente não presta atenção aquelas coisas mais simples da vida que a gente passa completamente batido por elas quando a gente chega em casa e não tem água ou luz a gente vê a importância daquilo que a gente vive cotidianamente e não se importa então eu penso que um olhar mais atento para o que a gente está vivendo é importante e para as oportunidades que o tempo presente nos concede eu fiquei muito tempo nessa segunda parte que é o que o mundo nos oferece a primeira os valores criadores ou criativos é o que eu faço pelo mundo a segunda o que eu recebo do mundo os valores vivenciais ou experienciais amizade o amor a arte a música muito especialmente e tem uma terceira forma que Frank fala da gente encontrar sentido na vida que são os valores atitudinais tem momentos na vida em que tu não tem força para dirigir a vontade de sentido para fora de ti aquilo que o mundo está te oferecendo também não está legal é como a gente se coloca diante do sofrimento inevitável não é buscar sofrer buscar sofrer é psicopatológico precisa ser tratado eu sempre tenho medo eu digo em aula nenhum de nós aqui quer sofrer eu sempre tenho medo que alguém levante a mão e diga eu sim professor depois nós vamos ali no bar tu divide um Doritos com a gente eu te encaminho para uma psicoterapia focada para tratar masoquismo então não é não é de querer sofrer ou gostar de sofrer mas tem e eu lamento informar a juventude que o sofrimento fará parte da nossa vida pequeno médio grande bem grandinho às vezes e aí a gente precisa dar uma resposta ao que a vida nos coloca na contracapa do livro do Frankel eles destacaram uma parte que fala disso Dostoievski afirmou certa vez temos somente uma coisa não ser digno do meu tormento essas palavras ficavam passando pela cabeça da gente quando se conhecia no campo de concentração aquelas pessoas cujo sofrimento e morte cujo comportamento testemunham essa liberdade interior última do ser humano a qual não se pode perder sem dúvida elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos elas provaram que inerente ao sofrimento é uma conquista que é uma conquista interior a liberdade espiritual do ser humano a qual não se lhe pode tirar permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido pois não somente uma vida ativa tem sentido se é que a vida tem sentido o sofrimento necessariamente o terá então diante do sofrimento inevitável como é que eu me coloco e Frank eu disse muitas vezes não podendo mudar a realidade que me circunda está nas minhas mãos mudar a mim mesmo muitas vezes eu não posso controlar a direção e a força dos ventos mas está nas minhas mãos posicionar as velas do meu barco do barco da minha vida eu acho que é bem importante a gente ter isso presente a nossa sociedade e eu preparei isso para dizer para o contado do Caligares quando ele veio e aí na palestra ele me quebrou e eu tive que mudar a gente vira numa sociedade consumista e hedonista e a tese do contado é nós não vivemos numa sociedade hedonista faz promessa sempre para não comer chocolate não para se empanturrar de chocolate ok eu entendi o ponto de vista dele mas eu penso o seguinte a nossa sociedade se a pessoa se a criatura não consome e não goza afu não pode dizer afu grossoso é muito enfaticamente portentosamente ela é uma desgraçada a nossa sociedade é uma sociedade na qual as pessoas estão proibidas de sofrer e pior do que isso elas têm vergonha do seu sofrimento a nossa sociedade é uma sociedade que empurra as pessoas para o suicídio as pessoas que se suicidam elas não querem acabar com a vida elas querem acabar com o sofrimento e a nossa sociedade é uma sociedade que não tolera o sofrimento e eu penso que essa reflexão a gente precisa fazer Frank eu disse que o ser humano que a gente estuda em antropologia filosófica que é um animal extraordinário que é um ser de cultura que é homoloquens é o ser que fala é homoludens é o ser que brinca mas ele é homopaciens ele é o ser que sofre e a gente precisa se dar conta disso que o sofrimento humano faz parte da vida e como é que eu me coloco diante deste sofrimento e eu acho que Frank traz isso de uma maneira muito enfática muito contundente e num tempo de tanto sofrimento como esse que a gente vive eu acho que a palavra de Frank e da logoterapia ela vem como um um alento eu acredito que a gente precisa discutir a questão do sofrimento humano que é uma coisa que cedo ou tarde atinge todo mundo não muito bom professor e assim é uma questão assim de falta de sensibilidade das pessoas as pessoas não têm a sensibilidade por exemplo de algo tão simples como respeitar o luto de alguém né já começam a vir cobranças já começam assim como ah morreu e daí ah quantos anos tinha ah tinha 93 anos ah então já viveu bastante né sabe assim entender que ah mas tu tu vivia com a pessoa não não vivia fazia anos que eu não via muito pelo contrário mas entender ter a sensibilidade né de compreender o sofrimento o DSM-5 que é o manual diagnóstico de doenças ele acabou com uma coisa que uma terminologia que se utilizava que era luto patológico qual é luto que é passou de seis meses é patológico até seis meses ele é ok ele é esperável passou de seis meses tu vai dizer isso pra uma mãe que perde um filho pra um pai que perde o filho que o luto dele é patológico porque transcorreu seis meses da morte a gente nunca está na carne do outro e isso o Frank tem isso presente né que da gente saber respeitar o sofrimento de cada um né e não colocar numa balança ah mas pensa no fulano que a situação dele é muito pior não não é disso que se trata ninguém está fazendo campeonato de sofrimento né mas a gente saber respeitar cada um saber respeitar aquele vínculo saber respeitar aquele afeto sim às vezes até uma questão por exemplo assim de perder um animal né muitas pessoas não respeitam de maneira nenhuma isso e para algumas pessoas o vínculo a afetividade com aquele animal era tal qual ou até superior ou até mais intensa do que um ser humano aí a gente entra em questões lá né eu me lembro aqui quando fiz com Alisson né Thomas Nigel etc aí a questão da ética vamos dizer assim que transcende o jurídico que transcende o humano propriamente dito e se estende para diversos outros setores né lidando com adolescente né e estando dentro da política daí por exemplo dentro dos partidos se faz muita discussão ah por que que o jovem não se interessa mais né porque tem todos os recursos a vida partidária não chama atenção etc porque ou a vida partidária são os partidos que pregam o individualismo né e o que oferecem na verdade é só a possibilidade de prosperidade individual através da política o que é um horror mas alguns partidos fazem isso outros partidos ainda vivem naquela questão de engajamento de luta coletiva e etc que é muito bacana para quem está motivado mas a juventude por tudo que está acontecendo no mundo né ela está extremamente triste ela está sofrendo e ela não tem espaços para sofrer o jovem tem que estar sempre sorrindo tem que estar sempre fazendo festa tem que estar sempre pulando tem que né fazer a live rindo aqui e tal as fotos tem que estar maravilhosas no instagram e etc e etc né o jovem sofrendo e por exemplo tu não tem políticas públicas votadas para isso e esse e isso é algo que precisa mudar na nossa sociedade olhar para a saúde mental e espiritual das pessoas porque não tem sido feito muito pelo contrário até hoje ainda vamos dizer o senso comum é a pessoa que quer entender compreender superar o seu sofrimento e então procura uma assistência especializada em saúde mental o senso comum vê como fraqueza e não como uma força de transformação como deveria ser né então são questões que a gente tem que pensar né muito além fazer uma pergunta que na verdade o senhor já adiantou um pouquinho né misturando aqui duas questões que teríamos a primeira assim esse momento agora de confinamento embora o que está lá fora bom não dá muito para falar porque na verdade tem um fascista no poder lá né mas o que está matando é um vírus né invisível mas essa questão de semelhanças e diferenças no momento que a gente está vivendo aí de pandemia de isolamento de confinamento e etc que nos levam a proximidade com a morte que faz de certa forma perdermos o sentido que tínhamos o futuro que virá a gente sabe que não é mais o futuro que planejamos que é haverá mudanças dependendo do momento da vida que cada um estava mudanças muito pesadas que complicam para todo mundo então eu gostaria de perguntar para ti justamente o que o senhor pensa das semelhanças e diferenças dadas as justas medidas entre o que a gente está vivendo entre o que viveu lá o Vitor Franklin ó falei errado Vitor Franklin e as proximidades e o que a gente pode usar propriamente dito da filosofia mas vamos tentar usar num sentido positivo aqui dos seus ensinamentos sobre o sentido para a gente superar um momento tão difícil como o atual eu queria eu já entro eu só queria voltar na questão que tu falaste da juventude um dia Franklin foi dar uma palestra na Universidade Estadual da Geórgia e aí tinha uma tempestade e ele foi de táxi e aí o taxista pergunta para Franklin o que que ele está fazendo com o tempo daquele e viu que o Franklin era estrangeiro e tal e aí Franklin disse que estava indo na na universidade para dar uma conferência e o taxista pergunta tá mas uma conferência sobre o que e aí Franklin disse o título da palestra que é um título bastante politicamente incorreto que ele queria se livrar mas não conseguiu que é estará doida a nova geração o motorista riu e aí eles brincaram que eles podiam trocar os papéis né Franklin disse que não sabia nem por onde começar então Franklin disse para o taxista quem sabe o senhor vai dar a palestra no meu lugar o senhor conhece a juventude daqui melhor do que eu aí o taxista ele fica a sério e diz ah mas é claro que eles estão doido eles matam-se a si mesmos eles matam-se uns aos outros e usam drogas e aí Franklin toma um susto com a resposta crua do senso comum do taxista mas ele pensa que a gente vive três sintomas fortes de neurose coletiva né que é a depressão que leva ao suicídio a agressão que leva a criminalidade e a adição o uso de de substância né e o Franklin começa a conferência referindo as palavras do do taxista né então sem querer simplificar demasiadamente nos três sintomas a gente tem a 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 dissesse isso pra gente completamente louco né nunca ia acontecer a tecnologia nunca ia permitir uma uma coisa dessas né a a a última pandemia que a gente teve faz exatamente cem anos de de 1918 1920 então ninguém viveu isso as pessoas viveram de ouvir falar né esses dias eu assisti uma uma entrevista do 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 ex-ministro Delphine Neto pro Pedro Bial eu fiquei muito impactado o cara com 92 anos foi ministro da ditadura e ele tem uma lucidez assim impressionante né e ele ouviu com 92 anos ele ouviu falar da 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 pandemia então isso é uma coisa sem precedentes né futuro a gente nem sabe exatamente aquilo que a legião urbana cantava né o futuro não é mais o que era antigamente daqui pra frente então nem se fala as pessoas que fazem a a a analogia entre o campo de concentração e a experiência da pandemia primeiro tu tem o choque de recepção imagina um dinossauro como eu comecei a aula em março na quarta-feira ali onze doze eu fui pra Veranópolis trabalhei num curso de especialização lá voltei pra Porto Alegre dei a minha aula de sexta segunda-feira as aulas foram suspensas dois dias de preparação na quinta-feira a gente começa com mediação remota de aprendizagem em uma semana um dinossauro como eu precisa aprender a a mediar aprendizagem remotamente a gente é colocado abruptamente numa realidade nova o sujeito chegava no campo de concentração Franck pergunta por um amigo seu onde é que tá fulano é designado com a letra P no livro alguém diz teu amigo foi pro lado esquerdo sim tá lá ó ele ó tá vendo aquela fumacinha lá é o teu amigo voando pro céu o sujeito ele é enquadrado numa realidade nova de maneira perentória assim abrupta não 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 tem momento de 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 adaptação o negócio é e foi o que muitos de nós de nós passamos é o choque depois tem o dia a dia vai andando e aí vem aquela Frank eu disse que talvez a melhor definição de ser humano que ele conhece seja de Dostoiévski o ser humano é o ser que a tudo se adapta que a tudo se habitua o sujeito o sujeito que o Frank eu disse que no campo de concentração todas as coisas que ele aprendeu em compêndios de medicina elas perderam sua validade quanto tempo o ser humano aguenta sem comer quanto tempo aguenta sem dormir qual a temperatura mínima suportada pelo corpo humano pessoas que por qualquer barulhinho no cômodo contigo lá na vida normal acordavam deitam ao lado de um colega que ronca plenos pulmões e rapidamente estão completamente adormecidas ou seja tu entras numa realidade difícil adversa e tu rapidamente está adaptado a ela quando eles eles foram libertados Frank eu tenho aquela experiência do quando a gente mergulha muito fundo tu vai voltando para a superfície tu precisa voltar lentamente se tu voltares abruptamente tu corres o risco de colocar em colapso o teu aparelho respiratório por descompressão finalmente eles estão livres tantas vezes eles tiveram desejo de libertação que finalmente quando eles estão livres eles não sentem nada e aí eles escondem que eles não estão alegres porque eles têm vergonha de não estar alegres até que lá pelas tantas algum colega pergunta e compartilha cara eu não estou sentindo nada e aí eles se dão conta que aquela é a perspectiva corrente deles eles estão com vergonha de não sentir nada mas ninguém estava alegre quando eles vão embora do campo de concentração e aí no meio a gente tem várias outras coisas que a gente poderia trazer quando eles estão caminhando para fora do campo de concentração um colega de Frankel começa a pisotear uma plantação em broto de aveia e Frankel diz cuidado com os talos que estão nascendo e aí o cara diz o que é? Cuidado com plantação? Cuidado com aveia? Depois de tudo que eles fizeram comigo os caras mataram minha mulher e meu filho a gente sofreu o que a gente sofreu tu vem falar em plantação de aveia e só paulatinamente diz Frankel vai voltando o assentimento aquela verdade cristalina e fundamental que quem sofreu injustiça não está livre para cometer injustiça mas essa sensação agora nós vamos para casa e aí algumas pessoas vão será que tem casa ainda? Será que tem alguém da família? Frankel perdeu toda a família no campo de concentração só uma irmã que já tinha migrado para a Austrália sobreviveu o irmão mais velho a esposa grávida daí o pai e a mãe todos faleceram no campo de concentração e muitos ainda tinham aquela sensação vão voltar para casa e em casa vão ter aquele sentimento alguém vai dizer eu sei pelo que tu passaste e eles diziam ninguém tem ideia o que nós passamos uma outra coisa que me ocorreu durante aquela fase da vida no campo de concentração algumas pessoas chegavam às lágrimas ao terem lembranças de de passear pelas ruas de Viena de andar de bonde de entrar e sair de uma loja essa falta que muita gente tem hoje eu gostaria de caminhar na rua eu gostaria de correr eu gostaria de descer para brincar com meu filho com meu neto na passinha eu gostaria de jogar futebol aquelas coisas que são mais elementares e das quais a gente sente saudade quem foi meu aluno sempre na primeira ou no máximo na segunda aula ouve falar do mito de Sísifo Sísifo personagem grego que foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra até o cima da montanha quando chegava no cima da montanha a pedra resvalava ali das mãos o pobre desgraçadinho Sísifo descia pegava a pedra e de novo levava a pedra até o cimo da montanha qual é o sentido do nosso cotidiano de diuturnamente pegarmos a pedra e levarmos a pedra até o cimo da montanha hoje até saudade daquela rotina da qual a gente tanto se queixa a gente a gente então é um desafio eu acho que pra cada pessoa e eu acho que isso o Frank eu faço belamente a responsabilidade de buscar e descobrir um sentido na tua vida ela é só tua e tu vai buscar assim ó e quando o Frank eu falo em valores e quando ele fala em busca e descoberta de sentido ele não tá falando teoricamente tô falando na realidade concreta na minha realidade concreta de pandemia de isolamento social que sentido eu estou buscando nesta minha vida concreta que valores efetivamente eu estou vivendo e Frank ele não explicita isso mas a gente poderia trazer a definição de valor de Santo Tomás de Aquino valor é um bem concreto não é uma coisa quimérica e perfectivo de uma perfectibilidade do sujeito humano ou seja valor é um bem concreto que aperfeiçoa aquelas possibilidades de melhoramento que tu tens essa perfectibilidade tudo bem que a gente é imperfeição total mas a gente tem possibilidades de crescimento de realização de valores que nos tornam melhores que tornam a nossa vida melhor que tornam a vida principalmente dos outros que convivem com a gente melhor o senhor sabe por exemplo assim eu tenho notado entre as pessoas que que estão literalmente fazendo pressão e até movimentação política aí por os múltiplos retornos né por os múltiplos retornos a uma normalidade que não existe mais além da própria questão da negação né eu noto basicamente três tipos de pessoas que estão fazendo esse tipo de pressão o primeiro as pessoas que estão passando fome e não são poucas Luciana assim dependendo da profissão que a pessoa tinha ela precisa continuar indo na rua por exemplo recolher lixo para trocar por migalhas na reciclagem porque senão ela vai morrer de fome porque ela não conseguiu o auxílio aquele do governo que tem um monte de gente com toda a condição lá está conseguindo e etc etc então essa seria a primeira classe de pessoas e talvez é a menos barulhenta porque ela não tem acesso quem está passando fome não está na rede social quem está passando fome não está nas carreatas né não consegue mas há esse tipo de pessoa e eu aqui na nossa comunidade que foi uma comunidade que já viveu dias melhores quando o país vivia dias melhores né eu vi assim o quanto de pessoas que literalmente precisam de uma cesta básica porque senão não vai que vivem de reciclagem de lixo até a matemática é muito simples né o de cima sobe o de baixo desce já dizia bom chibom 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 as meninas né eu acho que é lá no ano 2000 mas poderia botar um Karl Marx ali nessa assinatura então quanto mais pobre a comunidade mais ela está sofrendo nesse momento né foi o vírus que chegou de avião primeira classe da Europa aqui mas hoje inclusive a maior parte dos mortos estão nas comunidades mais carentes né e assim nas ilhas de Porto Alegre a gente teve além de toda a crise trazida pela pandemia a crise das enchentes né exato pedindo pelo amor de Deus para que a população socorresse porque a situação era aterradora né não e eu até me lembro do lado enchente pandemia e o cara com a família dentro de casa deu repórter assim não mas por que vocês não vão para o abrigo daí eles dizem não se a gente ir para o abrigo quando voltar já invadiram aqui e a gente não tem mais o barraco então são realidades que muitas vezes a classe média do alto do 15º 16º andar nem imagina o segundo tipo de pessoa são as privilegiadas né que estão se sentindo entediadas estão se sentindo entediadas e muitos são justamente dessa classe média né que muitos se orgulhou de comprar os seus apartamentos só que num momento como agora tem visto que essa forma da gente viver em puleirada ela não é exatamente natural né o quanto que ter um um espaço um pequeno pátio um quem sabe um plantar uma árvore no fundo de casa alguma coisa do tipo poderia ser mais interessante então o tédio entra com um fator aqui e o tédio como Schopenhauer dizia né o que que é o tédio Schopenhauer dizia que é o o sentir da falta de existência sentir a nossa existência se esvaindo é o tédio e o terceiro tipo de pessoa que eu acho talvez mais curioso né é o pessoal que tá se sentindo improdutivo é o pessoal que tá com vontade de rolar a pedra lá pra cima da montanha e simplesmente quer quer voltar e perde como o senhor tava dizendo ali na questão do sentido né o mundo que estamos vivendo agora o momento que ele é terrível é tenebroso mas ele nos dá uma chance de vivermos convivermos e contemplarmos que não teremos jamais vivermos por exemplo a nossa casa ou a inquietude da nossa mente mesmo como a temos mais tempo pra reflexão não precisamos tá tão produtivo como se o mundo tivesse normal porque o mundo não tá normal termos esse esse momento também de contemplar contemplar o sol o céu o clima a própria existência a existência dos outros que vivem com a gente então essa singularidade bom e ruim são juízos de gosto né como Kant diria o momento que a gente vive é singular mas aliás todos os momentos são singulares mas agora eu diria que é especialmente singular o Victor Franklin por exemplo viveu o horror a tragédia o absurdo né a barbárie como Teodoro Adorno dizia citando os que estão aqui sobre a minha cabeça né que são talvez os dois pensadores que mais fazem a minha cabeça propriamente dito e ele conseguiu extrair dali lições pra toda a humanidade então que possamos viver este mundo né termos atitude diante dos sofrimentos pensarmos o que estamos fazendo o que poderíamos fazer para o mundo agora e depois e vamos dizer assim buscar o sentido da nossa vida da nossa existência talvez seja aí uma questão que nos aproxime até da felicidade possa definir se seremos felizes agora ou depois a pergunta que eu quero trazer agora para ti professor aí para o senhor montar é justamente essa relação tá de procura de felicidade e a própria relação do sucesso a nossa sociedade de uma hiperexposição eu mesmo sou um sujeito que me hiperexpõe em todo momento estou em todas as mídias mesmo quando falo ah esse vídeo não deu muito certo ah por que que esse vídeo não deu muito certo ah só 900 pessoas viram foi 900 pessoas numa sala que loucura que é né então essa nossa sociedade tá com uma visão perturbada do sucesso e pior até ela o sucesso a felicidade né e tudo passando por uma procura que é desenfreada que é louca que faz alguns né arriscarem a sua vida e a vida dos outros porque querem sair de uma situação de quarentena de forma errada equivocada e etc então essa relação professor sucesso procura felicidade gostaria de ouvir um pouquinho das suas palavras com muita gratidão o esse livro do Frankl que eu mostrei antes ele vendeu milhões de cópias ele foi traduzido para mais de 20 línguas eu nem sei dizer se eu sei eu acho que eu não sei 20 línguas eu não sei dizer quais são 20 línguas né para mais de 20 línguas milhões de cópias os jornalistas norte-americanos perguntavam para ele por que um livro desse faz tanto sucesso um livro de psicologia ele diz olha talvez seja um problema mais do nosso tempo do que do livro o fato de um livro que tenha a palavra sentido no título despertar tanto o interesse das pessoas obviamente que os jornalistas não se sentiam satisfeitos com essa pergunta e insistiam mais e o Frankl diz olha é um fato ao mesmo tempo estranho e notável que entre as dúzias de livros que eu escrevi exatamente este que eu queria publicar anonimamente de modo que não desse nenhuma reputação ao seu autor esse livro tenha se tornado um sucesso Frankl queria que o livro fosse além daquele título que eu falei apesar de tudo dizer sim a vida um psicólogo no campo de concentração o relato psicológico do prisioneiro 119.104 a primeira edição alemã não tem o nome de Frankl na capa porque as capas já estavam prontas e Frankl estava decidido a publicar o livro anonimamente os amigos fizeram uma pressão enorme sobre ele e eles tinham um argumento que no meu entendimento é um excelente argumento o argumento é a força da autoria de um testemunho é muito maior do que de um testemunho anônimo e aí Frankl cedeu aos seus amigos vocês sabem como funcionam os amigos eles enchem o saco até que a gente cede o inimigo tu manda pro inferno e a vida segue mais tranquilinha e aí Frankl diz pros jornalistas por conta disso não canso de repetir aos meus alunos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa Frankl era professor titular na Universidade de Viena e professor visitante em muitas universidades norte-americanas não procurem o sucesso quanto mais vocês o procurarem e o transformarem num alvo mais vocês vão errar o sucesso precisa acontecer e eu acrescentaria além do sucesso a felicidade e o prazer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido como resultado a uma dedicação a uma causa maior que a pessoa ou a outro ser e ele dizia pros alunos façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível e o sucesso e eu acrescentaria a felicidade e o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele e aí ele diz caro leitor se o livro a seguir apresenta uma lição tirada de Auschwitz o parágrafo acima apresenta uma lição tirada de um best-seller involuntário eu não sei se em outro tempo as pessoas gostariam de ser tão felizes como no nosso tempo e eu não sei se outro tempo como o nosso fez tantas pessoas infelizes tem aquela frase de Heidegger pega aí década de 1920 1930 nenhuma época teve tantas e tão variadas noções e informações sobre o ser humano como a nossa nunca se soube menos o que é o ser humano como na nossa época isso passados 90 100 anos essas palavras tem uma contundência ainda maior e eu acho que vale para a nossa concepção de ser humano mas vale muito para o desejo de felicidade que a gente tem e eu acho que essa ideia de Frankl diz de que a felicidade o sucesso o prazer são um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido isso é muito interessante isso é muito interessante até uma das questões que sempre me vem à mente é a questão da gente dar o tempo para o sentir o nosso século 21 ele para mim que era uma criança literalmente na época ele entra de uma forma abrupta ele entra com o pé na porta que foi os atentados de 11 de setembro ao vivo ali no início no primeiro ano do século 21 e a partir dali tudo passou a acontecer ao vivo as guerras e etc mas o ao vivo ali era dos grandes centros de mídia e hoje como que a gente está fazendo aqui o ao vivo está à disposição das mãos de todos a gente viu por exemplo a questão das filmagens ao vivo ali da violência policial e foi algo que infelizmente sempre aconteceu ou aconteceu muito mais só que as pessoas por exemplo gravavam no celular a polícia tomava isso falando há 10 anos atrás mas agora é diferente o cidadão comum transmite esse ao vivo e isso dá uma velocidade uma dinamicidade no mundo que tem seus aspectos positivos e inegáveis mas também tem os seus aspectos negativos como por exemplo a gente perdeu o tempo do sentir o tempo do contemplar por isso que eu volto a reafirmar aquilo da necessidade vamos dizer assim da gente talvez tentar extrair dessa quarentena disso tudo um pouquinho disso para tentar cada um de nós encontrar o sentido da nossa existência essa questão da busca da felicidade eu vi dois memes olha o meme o que é o meme o meme é um fragmento de ideia que ele grava lá no nosso córtex e que ele tem capacidade de se multiplicar pela sociedade um pequeno meme referente a Schopenhauer que mostrava um bonequinho assim daí o bonequinho pegava e jogava a bolinha para o cachorro vai buscar a bolinha e o cachorro ia buscando saia com rabinha abanando atrás da bolinha e daí depois no quadro de baixo é a mesma imagem só que daí é Schopenhauer jogando vai buscar a felicidade só que ele não joga nada ele não joga nada ele só diz vai buscar a felicidade daí o ser humano sai correndo bem faceiro assim e um outro meme que eu vi também era uma menina assim uma menina triste né completamente destruída física e mentalmente e aí ela está pintando só que ao invés de pintar um quadro ela está pintando a foto dela sorridente num post do Instagram né eu acho que esses esses dois memes de certa forma né são formas simples elementares de tudo isso que o senhor falou agora nessa nessa questão é professor a pergunta agora na verdade é um um dos carros-chefe além dos memes filosóficos né um dos carros-chefes da página filosofia hoje são os aforismos frases pra gente ficar refletindo sobre elas né frases de filosofia ou mais especialmente hoje uma frase pra dar sentido pra quem está nos ouvindo que frase que o senhor traz pra nós a minha aula de filosofia de a minha aula sobre Frankel eu começo sempre eu brinco com uma frase filosófica com uma inquietação filosófica será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida ou pelo menos esse instante e a frase com a qual eu encerro é uma frase que Frankel atribui a Friedrich Nietzsche eu não achei nos livros de Nietzsche ainda a frase mas Frankel dá a autoria a Nietzsche quando se tem um porquê viver pode se suportar quase qualquer como essa frase poderia ser o título da vida e obra de Frankel quando eu tenho um porquê viver eu aguento quase qualquer como tem uma outra frase de Frankel que eu uso também muito como como assim uma frase que é pedra de toque do meu trabalho Frankel diz que eu encontrei o significado da minha vida ajudando as pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas eu acho que é uma frase bem importante só que lá na minha aula quando eu digo que eu comecei com que diabete eu não vou terminar com Friedrich Nietzsche vou terminar com Los Hermanos conversa de botas batidas esse é só o começo do fim da nossa vida deixa chegar o sonho prepara uma avenida que a gente vai passar ou se vocês preferem de um vencedor junto as mãos ao meu redor faço o melhor que sou capaz só para viver em paz isso jovens é Los Hermanos que delícia professor muita gratidão pela tua existência por estar hoje aqui compartilhando um pouquinho da sua sabedoria eu tenho certeza que o conhecimento que tu trazes vai ser muito importante para que cada um possa da sua forma encontrar o sentido fazer as suas reflexões buscar as suas conexões consigo mesmo com os outros com o mundo então gratidão é a palavra para resumir o que eu estou sentindo aqui hoje vindo de três semanas muito 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 difíceis para mim onde a pergunta pelo sentido eu tenho feito todos os dias em silêncio e este silêncio tem um valor tremendo para aquilo que eu pretendo ser a partir daqui professor surgiu uma pergunta extra aqui eu recebi pelo ponto aqui amanhã tem grenal quanto é que vai dar o jogo como é que vai ser eu acho que vai dar seguramente internacional pois é eu acho que não é uma opinião completamente técnica e neutra neutralidade é o meu forte sem paixão internacional não eu tenho um argumento contra se chama Everton cebolinha na ponta esquerda é não mas amanhã a dupla imbatível que está em num processo ascensional fantástico é guerreiro e galhado essa vai ser se passarem de cana em jeromeu a gente começa a conversar mas até hoje eles não queriam pensar completamente neutro assim e técnico meu querido eu que agradeço o sentimento de gratidão é meu de gratidão e de orgulho aquele menino que há 10 anos estava com a gente fazendo a sua monografia sobre filosofia da educação cheio de ideais e está colocando esses ideais para para acontecer e para para se tornar vida para se encarnar na realidade da nossa educação do nosso município do nosso estado então o meu sentimento além de gratidão é um sentimento de orgulho de ver os jovens que passam pela gente semearem na rede e na vida real sementes de de esperança de significado e de amor acho que esse é o papel do educador até me emociona com isso agradeço demais mais uma vez agradeço também a cada um que assistiu que deixou os comentários que curtiu que tudo isso ajuda a inteligência artificial inteligência artificial ela não sente da mesma forma que a gente sente ela precisa dessas curtidas desses comentários precisa dos compartilhamentos de vocês para entender que esse vídeo é importante que esse vídeo é transformador que o que foi feito aqui foi feito com um coração e fora muita racionalidade filosófica para transformar um pouquinho da vida de cada um então eu peço então eu peço novamente quem ainda não curtiu curta quem ainda não curtiu a página curte que tem live quase todo dia quem ainda não comentou comenta e compartilhem aí para que mais pessoas possam assistir compartilha nos grupos também tá bom então agradeço a vocês que assistiram agradeço o senhor professor e eu que tenho orgulho de por exemplo estar aqui com uma grande personalidade um grande ser humano uma grande existência como o senhor certo muito obrigado eu que agradeço um abração tudo de bom valeu tchau 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 pessoal